Ah, e tem uma coisa muito importante pra vocês entenderem isso aqui, ó. Tem muita gente que não gosta de escova mista, por quê? Porque a cerda tá queimada e a cerda de nylon faz uma vírgula e enrosca no cabelo. Então você tem que tomar muito cuidado, você tem que pegar, olhar suas escovas pra ver se as cerdas delas estão alinhadinhas, tá vendo? Igual a minha, ó. E como é que faz pra escova não ficar com a cerda em vírgula? Não encosta o bico do secador, porque é o bico do secador que queima a cerda. Queima o plástico, aí o plástico entorta, aí isso aqui vira um rosco que só... Aqui no salão, a gente não tem dono de escova. As escovas não tem dono. Todo mundo usa as escovas. E a gente trabalha... A gente trabalha em cinco aqui, trocando material. As escovas do salão, elas não estragam por dano de cerda. Elas estragam, assim, de tanto álcool que a gente tá passando, que vai danificando, vai ficando feia a escova, né? Mas elas não ficam queimadas, elas não... Tipo assim, tem escovas aqui que tem anos e anos e tá tudo bem com isso, por quê? A gente, obviamente, higieniza, mas porque os profissionais sabem utilizar a escova do jeito certo.